Então, eu estava me sentindo preso a um modelo de trabalho da televisão que eu já não estava mais cabendo. Essa questão do trabalho, da liberdade do dia a dia, que, consequentemente, também é uma liberdade na questão financeira, foi o que me fez crescer a ideia de fazer essa mudança. Então, é um pacote de ideia que você se torna livre e que essa liberdade que você citou, Wanderlei, ela é muito do todo, não é só da questão do trabalho, não é só da maneira engessada que a televisão te dá. Acho que é uma coisa muito mais ampla quando eu decidi fazer essa troca.